Boa noite, turma! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós estaremos fazendo a continuação do nosso nivelamento e a gente vai relembrar a bioquímica do líquor. Vai se localizar entre o espaço ali, tá? Do nosso cérebro, né? Desse crânio e a nossa medula espinhal. Então, ele serve como uma forma de amortecer, tá? Uma das funções dele, lógico, nós veremos mais funções. Mas é uma das principais funções, é essa função de amortecimento. Então, ele também é conhecido como líquor ou fluido cerebral espinhal, justamente por estar fazendo parte desse percurso cerebral espinhal, né? Por isso esse nome. Como eu disse, ele vai estar nesse espaço que é chamado de espaço subaracnoide, que vai se localizar ali no cérebro, né? E medula espinhal, todo esse percurso. Então, como eu falei, sua principal função é como ser um amortecedor, tá? Desse córtex cerebral e medula espinhal. Ele também tem outras funções. Uma delas também é fornecer nutrientes para o tecido nervoso e remover esses resíduos metabólicos, tá? Desse tecido nervoso. Então, a sua quantidade que vai ser encontrada em um adulto, né, sadio, é entre 100 a 150 ml, tá? Em todo esse percurso ali, tá? Cérebro, medula espinhal. Então, nós vimos também que a coleta é só realizada por um médico muito bem especializado na área. Por quê? Porque essa coleta é feita com a ajuda de uma, né, uma agulha, e é uma super agulha, né, que vai ser colocada entre a terceira, a quarta, até a quinta vértebra, tá? E isso, tá? Se não colocada no local certo, pode deixar o paciente ali com grandes sequelas, tá? Então, isso não deve ser feito nem por enfermeiro, nem por técnico, por nada. Deve ser feito por um médico especializado. Aí você pode falar, professora, mas por que isso, então, nos convém estudar? Porque a nossa parte, tá, está em todo o processo ali de análise desse líquor, tá? Então, a gente vai receber isso. Talvez seja a nossa responsabilidade saber encaminhar isso até o laboratório. Então, todo esse procedimento de, todo esse processo de conservação, de transporte que a gente vai precisar fazer desse líquor é nossa responsabilidade, tá? Então, é isso que a gente precisa saber. Então, como eu falei, né, ela pode ser entre aqui, tá? Entre a L3, L4 e até a L5, né, entre esses espaçamentos, né? E ser feito, então, ali a coleta direto, né, nesse espaçamento onde tem esse líquor. Então, a nossa responsabilidade é estar verificando, tá, a coloração desse líquido, né? A coloração dele normal, a gente sabe que é incolor, sem, né, nenhum tipo de cheiro, nada. Também vai ter influência a forma que esse gotejamento, tá, teve. Então, deve ser um gotejamento lento que, né, vai demonstrar que foi ali um líquor saudável. Então, quando vai ser anormal essa amostra? Quando ela apresentar, tá, uma característica turva ou leitoso, xantocrômico ou sanguinolento, tá? É, em alguns casos também essa quantidade pode vir ali, tá, um sinal hemorrágico. Então, vir praticamente sangue, não é só algumas gotículas de sangue presentes, mas sim hemorrágico, né? Então, a pessoa teve, às vezes, algum traumatismo, alguma coisa que houve, tá, uma grande hemorragia e é isso que a gente consegue determinar, tá? A coloração, tá, rosada, alaranjada, amarelada, vai dizer, tá, que pode ter ali presença de eritrócitos, bilirrubina, coroteno, grande quantidade de proteínas ou uma grande quantidade de pigmentos de melanoma. Então, é muito importante, nesse momento de coleta, né, o médico ter feito ali a sepsia do local, pra que, ao chegar isso pra gente em laboratório, esteja totalmente, né, sem interferência desse meio externo, tá? Então, tem que ser frasco de vidro. A gente vai precisar de dois a três frascos sequenciais e isso é muito importante, tá? Evitar o momento ali de contaminação no momento, né, que tá gotejando ali esse líquor da coluna, né, porque isso leva um tempo, tá, é gotejamento, porque, né, vem de gotinha em gotinha até o frasco, né, de coleta. E, então, tá, nesse momento ali, tem que evitar o máximo de ter uma contaminação. Isso deve ser nos enviado em laboratório até, no máximo, 30 minutos. E a gente já tem que começar imediatamente. Chegou no laboratório, para tudo que tá fazendo, vai fazer isso, que isso é muito mais importante, tá? A gente precisa tá analisando essa amostra imediatamente, tem que tá fresca. Então, a gente vai precisar, tá, de, no mínimo ali, de dois a três frascos sequenciais, né, a gente tem aqui a amostra de um líquor sadio, né, transparente, como se fosse água, gente, tá? Então, ele não pode ter ali uma aparência leitosa, sabe, assim, meio viscoso, não pode, tá? Ele tem que ter ali uma aparência límpida, né, sem problema nenhum, sem coloração nenhuma. Então, a coloração, né, amarela vai estar nos determinando que pode ter ali uma quantidade de proteína normal, bilirrubina e hemoglobina. Quando tiver turvo, ou seja, tiver meio opaco, a gente vai ter, então, a presença, tá, provavelmente de células ou bactérias ali nesse líquor. Quando a gente tiver presença de glicose nesse líquor, a gente vai estar vendo ali baixo nas infecções bacterianas, tá, quando tiver baixa glicose e muito alto quando a gente tiver, tá, ali uma infecção por vírus. Então, a presença de proteínas, quando ela for alto, também ela pode estar demonstrando ali um caso de infecção bacteriana, tumores, tá? Quando, tá, ele for levemente opaco, ele pode estar indicando ali uma meningite tuberculosa. Quando ele for, né, um pouco mais turvo, ele pode estar indicando uma meningite aguda. Quando ele for purulento, ou seja, tiver um aspecto de pus, a gente vai estar vendo ali, talvez, uma fase final de meningite aguda. Vai ter uma tonalidade um pouco mais amarelada nas meningites produzidas por cocos e um pouco mais azulada quando a gente estiver tratando de uma meningite piociânica. Então, quando se fazer, né, esse exame? Quando se estiver suspeita de meningite, de hemorragia subaracnoide, neoplasias, tá, do sistema nervoso central, neurocisticercose, doenças degenerativas do sistema nervoso central. Agora, ela vai ser contraindicada em caso de infecções no local. Então, a pessoa tá com uma ferida lá nas costas. Não tem como eu enfiar, né, eu no caso não, né, um médico especializado, enfiar uma agulha lá nas costas, tá, desse paciente. Por quê? Vai me apresentar ali, é, geralmente, um, né, as minhas costas ali desse paciente vai estar com bactérias. Então, não vai apresentar um exame correto, né, então, é contraindicado. Sem contar que você pode piorar a situação do paciente, né, então, não é indicado. Então, nessa análise que a gente vai fazer, o primeiro tubo, ele vai se relacionar à bioquímica e o estudo sorológico dessa amostra. O segundo tubo vai ser pra análise microbiológica e o terceiro tubo pra parte, né, da citologia. Como eu tinha dito, né, deve ser iniciado prontamente porque essas, as células que estão nesse líquor, elas vão começar a se degenerar nesse momento, tá, que elas estiverem in vitro. Então, elas vão começar a ter a sua degradação. Pra análise, tá, citológica, a gente não vai precisar, é, diluir essa amostra, tá, a menos que ela esteja, tá, com muita quantidade ali de células, que ela esteja um pouco mais espessa, aí a gente vai precisar fazer a diluição dela. Mas, a princípio, tá, não precisa. O estudo microbiológico, como o próprio nome diz, ele vai estar estudando os micro-organismos que vão estar presentes nessa cultura. Então, a gente vai conseguir determinar a pesquisa de antígenos bacterianos. A gente vai conseguir identificar germes mais frequentes, né, das meningítimas bacterianas. Na avaliação bioquímica, a gente vai conseguir determinar a quantidade das proteínas que vão estar ali, né, nessa amostra. A gente vai conseguir também ver, né, essa parte bioquímica. Essa presença da glicose, ela vai conseguir dar bastante noção do que está acontecendo, tá. Então, quando essa ocorrência estiver baixa, né, essa glicose estiver baixa, em associação a níveis elevados de neutrófilos, ou seja, vai ter uma presença de neutrófilos ali, tá, elevado do que, né, deveria ter, vai indicar uma meningite bacteriana. Quando esses níveis de glicose estiverem baixos e associados a grandes quantidades de linfócitos, a gente vai estar vendo uma meningite tuberculosa. Quando a gente tiver níveis normais de glicose, né, tudo ok, níveis elevados de linfócitos, a gente está vendo o caso de meningite viral. Quando a grande redução dos níveis de glicose pode estar sendo principalmente causada ali por alterações nos mecanismos de transporte da glicose pela barreira hematoencefálica. E quando se tem a presença também de lactato nessa amostra, tá, desse líquor, a gente também vai conseguir identificar, tá, vai ser um grande indicador aí de meningites. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, só pra gente relembrar, se você ficou com alguma dúvida, tenta buscar lá nos vídeos antigos, né, essa aula de bioquímica do líquor, ou deixa aqui nos comentários também, se você tem alguma dúvida, deixa aqui que eu vou estar aqui agora pra gente estar tirando as nossas dúvidas, ok? Eu fico aqui com vocês, então, até o restante dessa aula. Espero vocês e até breve!